Estamos, vamos aqui, aqui, para falar, no campo, subida para o Palmital, cabeça de boi, nosso amigo canário aqui já está ferido no pezinho, olha aí, olha aí a bolha, feridinho do bebê, já arrancou pelinha, vai ter que rolar um, esse paradrapo, saca? Esse aqui é o primeiro socorro, mochilinha, papel higiênico também não pode faltar, show de bola, uma visão 360.